Olá pessoal, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês do desapego São alguns casacos de Júlia, alguns sapatos que já estão perdidos Eu já doei muitas coisas dela, muitas mesmo Só que ainda tem aquelas que a gente fica, ah, depois eu vejo o que eu faço, ok? Aí nessa história, gente, vocês não tem muitos sapatos Eu não tinha ideia que tinha todos aqueles sapatos aqui ainda E casacos também, né? Já doei aqueles lindos Mas aí foi ficando alguns, alguns E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que é que ficaram aqui de casaco E dar lugar ao guarda-roupa, né? Vou dar lugar, espaço, a coisas novas Vamos fazer as compras de vestido pro verão, né? Pra ela, pra mim também, claro E é isso, fazer um pouco de espaço no armário E vou mostrar pra vocês o que é que eu tenho aqui Que nem eu mesma esperava que tinha tudo isso Então, vem comigo Eu já doei muitos casacos, gente Mas só que fica sempre aqueles aqui que eu fico enrolando, enrolando Até ano passado ela usou esses aqui, né? Olha, ele é azul marinho Esse aqui ela usou duas vezes, pessoal É próprio pra o frio mesmo Era quando era bebezinha Esse aqui eu não consegui dar a ninguém Porque eu fiquei muito apegada Mas eu vou passar pra outra criança, né? Tá guardando essas coisas Melhor passar pra outra criança Tenho esse aqui Olha, eu gosto muito de comprar Esse socialzinho assim Achou lindo Depois tem mais um aqui Esse aqui Entendeu? Esse aqui também Que é azul Então, pessoal Eu vou passar pra outra criança Né? Casaquinho Isso aqui pra chuva Isso aqui E esse aqui Que eu amo Bom, pessoal Sapato aqui de Júlia Tem muito Eu já dei, viu? E olha quando eu fui pro Brasil Eu levei uma mala de coisas de Júlia Que eu tinha perdido Aquelas coisas mais conservadas Eu mandei Mas ficou muita coisa aqui ainda, né? Esse aqui Esse aqui foram os últimos Esse aqui foi E os últimos Que ela tava usando E esses aqui Mais um pouquinho lá, né? Que Júlia tá com 4 anos E ela tem o pé bem grande Então ela tá calçando 29 a 30 Então Vamos começar pelos pequenininhos Olha Recém-nascida São mesmo Conservados Você vê que tá sujinho assim Mas ele é bem conservado Então Eu fiquei muito apegada Difícil às vezes Desfazer de tudo, né? Pessoal Também se eu tiver É uma menininha Se eu engravidar ainda Quem sabe, né? Olha que lindo Você pode ver aqui, ó Tá bem conservado Esse aqui Quando eu fui pra Malta Quando fomos pra Malta Esse aqui é da Carca Clarques Então Achei lindo Olha esse A primeira vez que Júlia Foi na neve O sapato tá intacto, gente Tá sujinho aqui embaixo Ele tá intacto Então é um pecado, né? Eu vou ter que me desapegar Desapego das coisinhas de Júlia Vou desapegar de algumas coisas O verão tá chegando E o verão tá Estamos na primavera Mas agora começa a pensar já no verão, né? Esse aqui, pessoal Ela ama Esse daqui A Júlia já saiu muito Com esse daqui da Frozen Então esse aqui também, né? Ela já foi pra neve Ela já foi pra neve com esses dois Esse aqui parece sapato de montanha Olha Esse, olha que lindo Esse branco Esse aqui, olha Esse aqui, olha Esse aqui, olha Que ela perdeu Dá pouco tempo, né? Vamos ver o que é que sai aqui Sapato de que ela vai pra escola Ele é da Barbie, esse aqui Pretinho Ele é muito bonito Então, pessoal Esse aqui é o meu desapego de hoje É tudo que não serve mais em Júlia Então eu vou doar esses sapatos, né? É um pecado Tem muitos sapatos aqui intactos Que ela usou pouco E... Tá sujinho, né? Tá um pouco sujo Como eu disse Depois que ela parou de ficar usando Eu joguei na caixa Não lavei nada E agora eu vou arrumar ele Limpar eles pra doar Esse foi o desapego de hoje Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Deixem seu joinha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau